Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho sobre sólidos geométricos? Nós vimos na outra aula que alguns sólidos têm os seus corpos arredondados e rodam com facilidade. Outros têm partes planas e não rodam, não é? Vamos relembrar? Os sólidos geométricos que apresentam partes arredondadas são corpos redondos. Vimos a esfera, o cone e o cilindro. E os sólidos formados somente por partes planas são poliedros. Nós vimos o bloco retangular, cubo e a pirâmide. Você lembra qual outro nome recebe esse sólido geométrico? Bloco retangular? Muito bem! Paralelipípedo. Agora, vocês vão precisar de uma caixinha, de um poliedro, tá? Pode ser uma caixinha de pasta de dente, uma caixa de sapato, uma caixinha de sabonete. Você vai pedir pra família pra ajudar. Uma caixinha que você possa usar, você vai abrir, você vai colorir, você vai desmontar. Então, é uma caixinha que não será usada mais, tá bom? Pausa o vídeo, busca a caixinha e volta aqui. Pegou? Então, agora você vai pegar essa sua caixinha, esse seu poliedro, tá? E vai abrir todo ele, olha. Vamos lá. Olha só. Abra, descola, né? Olha aqui, como é que ficou. Se eu pegar este molde, se eu pegar esse molde, colocar em cima de uma folha, fazer o contorno dela, recortar, né? E aí, eu vou fazer, dobrar, legalzinho daqui, né? Fazer as dobraduras e colar, eu terei outra caixinha como esta. Então, esse molde que nós temos agora em mãos, ele é chamado de planificação, tá? Então, toda vez que você vê algum sólido geométrico desmontado, olha só. Planificado, olha. Você sabe que se você pegar aquele molde, você poderá fazer outros sólidos geométricos como ele. Certinho? Veja esse exemplo de uma caixa de papelão. Tem marcado, né, os pontinhos onde que a gente deve dobrar. Então, planificação é um molde que se pode montar sólidos geométricos, né? Dobrando e colando, certo? Descubra os sólidos geométricos que eu consigo fazer com esses moldes. Veja. Olha. Um círculo, né? São duas figuras geométricas planas, né? Olha aí. O que você acha que forma se eu tirar esse molde aí? Cone. Muito bem. Veja o outro. Nesse aí, eu acho que você vai acertar facinho, facinho. É um bloco retangular ou paralelepípedo. Isso mesmo. Veja este. Esse é diferente, não é? O que você acha que vai formar? Isso. Um cilindro. Olha este. Hum. Será que alguém vai acertar esse? Isso vai formar um prisma. Se você acertou, muito bem. Agora, olha só. Você vai pegar a sua planificação e você vai colorir cada superfície usando uma cor diferente. Tá bom? Então, cada superfície dessa, ó, você usa uma cor. Colore e volta aqui. Eu tô te esperando. Eu também vou colorir a minha. E aí, coloriu? Quantas cores você usou? Veja o meu. Muitas cores, né? Agora, vocês vão colar a caixinha. Vocês vão colar... Só que o lado colorido vai ficar pra fora. Tá bom? Então, vamos lá. Podem fechar a caixinha e colar. Façam isso. Colaram? Muito bem. Quantas cores aparecem agora, hein? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis faces. Então, podemos dizer que este poliedro tem seis faces, tá? Então, essa superfície é a quantidade de faces. Agora, com o giz ou com a canetinha, o que você tiver. Vocês vão marcar... Olha só. Sabe aqui onde que nós dobramos? Então, nós vamos marcar com o giz. Vamos marcar juntos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marca bem, tá, gente? Nove, dez, onze, doze. Doze. Então, eu fiz... Eu posso contar doze, tá, gente? Olha só. Onde que... Vamos colocar assim. Onde que a gente dobrou? Nós fizemos essa marcação. Doze arestas. Isso nós chamamos de arestas. Ok? Agora, nós vamos observar o encontro... Das arestas. Um, dois, três, tá? Três faces. Olha só. Encontra. E aqui... Que letrinha que lembra essa daqui, gente? Que eu tô passando o dedinho, olha. V. V. Não lembra a letra V? Vamos marcar a letrinha V? A pontinha do V, ó. Um. Tem outra aqui? Olha só. Três faces, né? Encontra. Lembra a letrinha V? Vamos marcar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quantas bolinhas eu coloquei na minha caixinha, no meu sólido geométrico? Vamos contar? Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, este encontro de arestas recebe o nome de vértices. Então, podemos dizer que este sólido geométrico, um paralelopípedo ou bloco retangular, tem seis faces, certo? Doze arestas e oito vértices. Certinho? Como ficou o seu, hein? Eu quero ver, quero saber, tá bom? É... Você vai me mandar um vídeo, porque eu quero ver o seu e quero que você me fala também, tá? Quantas faces tem o seu, quantas arestas e quantas vértices, combinado? Estou aguardando, hein? E vocês farão também atividades do livro, páginas 36, 37, 38 e o livro de atividades, é a página 43, tá? Gente, na página 38, tem um... Vocês vão... É um joguinho, né? Que vocês vão poder olhar os sólidos geométricos de todos os ângulos, tá? Então, olha também, tá bom? Me fala o que vocês acharam, ok? Gente, um beijo no coração. Curiosa pra saber como ficou o seu, tá bom? Tchau, tchau.